Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Galera, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Você está assistindo no YouTube ou escutando nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, um quadro novo aqui no nosso canal, né, Juliana? É isso aí. O Tem Base de hoje, gente, recebe um dos nomes mais importantes do cenário musical, né, principalmente no sertanejo. Ele que é músico, produtor e youtuber também. Compositor, o cara faz tudo, rapaz. Reinaldo Meirelles! Que honra, cara. Que honra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra ter você aqui. Esse é o seu nome? Juliana. Juliana. O meu é Miller. Miller e Juliana. Pode chamar de Ju, que eu acho que... O Zé Neto foi chamar na Mônica, esqueci, ia falar do canal e chamou ela de Mônica. Mônica. É, depois que ele me chamou de Mônica, qualquer nome eu estou atendendo. Eduardo e Mônica. Eduardo e Juliana não tem nada a ver mais. Cara, mas é uma honra ter aqui você no nosso canal, no nosso quadro. A gente vê a sua notoriedade aí na internet. As pessoas ficam loucas com seus vídeos no YouTube. E antes de a gente entrar nessa área de você ser músico, você ser produtor musical, compositor também, né? Pelo que eu dei uma pesquisada. Como foi entrar no YouTube? Porque parece que você é mais YouTuber que a gente, cara. Você tem 12 anos no YouTube. Cara, eu fazia os vídeos, na época eu tocava os rock, né? Então eu gostava de estudar e tinha uma câmera, aquelas camerazinhas. Tipo o TechPix? É, tipo aquelas câmeras. Rui, ruim pra caramba. E eu fazia uns vídeos, tipo assim. Na época eu tocava umas músicas do Joey Satriani, Steve Vai, dos guitarristas foda. E eu tirava as músicas e eu gravava. Faz muito tempo, cara. Que massa. Não, e tipo, você tinha alguma ideia assim de mostrar o seu trabalho na internet? Ou foi só por um lazer, um hobby, colocar lá no YouTube? É, tipo assim. Ah, eu gravei. E agora o que eu vou fazer com esse negócio? Ah, eu falei, eu vou gravar, porque eu vou ficar só tocando em casa. É, porque na época o YouTube não era dessas coisas, né? Ela falou, vou gravar, vou pôr lá e deixa. Mas você, tipo, desmatou o YouTube, cara. Porque 12 anos atrás não era o que é hoje o YouTube, né? Então você tinha, tipo, uma referência lá de fora pra... Não, eu vou começar a soltar aqui pra ver se eu pego... Ou não, foi despretencioso mesmo. Não, foi só pra registrar, né? Pra ter aquele negócio. Bom, eu já toquei isso um dia. Que massa. Porque a música, a cada época da música, a gente vive um... É uma fase, né? A fase do rock, a fase do jazz, a fase do country. E hoje em dia, um exemplo, eu já tô em outra fase, tipo de... Já mudei, agora tô estudando outras coisas. Aí se eu fico sem gravar, aquelas músicas eu não lembro mais como toco, pra você ter noção. Porque é tanta informação... Então eu falei, bom, deixa eu gravar, pelo menos... Eu lembro que um dia eu toquei um negócio desse. Porque eu sei que vai passar, eu vou estar tocando outros estilos e não vou estar mais tocando isso. Exato. Então pra eu ver e falar, cara, um dia eu toquei. Essas músicas eu gostava demais. Que massa. E é legal, cara, ver... Tipo, além de... O ritmo era diferente, você mudou totalmente, cara. Parece outra pessoa ali. É outra pessoa. Porque ela era o meu irmão. É o que eu tava falando pra ele, gente. Eu sou muito ruim pra gravar nome, mas rosto, fisionomia, eu lembro muito. E o dele foi muito difícil de esquecer, porque o cabelo dele, o estilo dele é muito marcante, né? Eu queria saber de onde vem essa inspiração de ter o cabelo diferenciado. Nem parece brasileiro, parece gringo, assim, né? Cara, eu agradeço a minha esposa, a Liginha. Um beijo pra Liginha. Olha aí. Meu amor. Cara, ela pegou no meu pé. Sério? Ela que deu a ideia de você te mudar. Ela falou, Rinaldo, seu cabelo é bom porque você não deixa crescer. Não, eu usava o cabelo arrepiado e tal. Falei, não, não vou mexer com esse negócio, não. Aí, eu gostava muito de um... Gosto muito de um cantor que chama Kate Urban. Ele é do Calter. E ele é casado com a Nicole Kidman. É um cara de sucesso lá nos Estados Unidos. Muito foda. Estourado. Estourado. Aí, eu gostava dele... Eu tava na fase do Calter, né? Ela falou, ai, você fica vendo... Olha o cabelo do cara, que massa. Seu cabelo é bom, deixa crescer. Ela ficou me enchendo, aí eu deixei crescer. Olha aí. Que massa, mas aí... Nossa, mano, mas no começo é ruim quando... É ruim, né? Mas quando que você começou a adaptar isso? Que ano que foi? 2014 pra 2015, mais ou menos. 2014 pra 2015. Então, já virou uma marca registrada. É, já virou. Agora não pode cortar mais. É igual que a gente tava falando, né? Tipo, jogador de futebol tem uma característica, além de jogar, a parte visual do cara, às vezes, atrai mais marketing e músico também. Igual você tava falando do Slash, né? Slash. O Slash. Você pegou a referência dele também ou não, assim? Não, né? Mais ou menos, né? É, eu gosto... É uma referência mundial, né? É, da música e tudo mais. Mas a referência mesmo é o Kate Irman. Inclusive, eu trabalhava com o João Bocci Vinicius na época e a gente fez um Vila Mix lá em Ribeirão Preto, porque eu sou de Ribeirão Preto, né? Aí, o Jorge e o Matheus, os caras são fãs de Kate Irman pra caramba, né? Sério? Aí, a gente tocando lá, o Matheus e o Jorge. Olha o Kate Irman. Olha, só então deu certo. Aí, nessa hora, você pensou, poxa, deu certo a inspiração. Aí, minha esposa tava no show, lá no palco, né? Ela falou, aí, tá vendo? Tá igual o Kate Irman. Olha aí, sua esposa é visionária. Ela é visionária. E é massa isso daí, né? Porque, tipo, no sertanejo funciona muito bem essa parte da aparência também. A gente usa muito, por exemplo, o Gustavo. Lá em 2013, quando ele usava aquele cabelinho, até eu usava, com aquele topetinho pra cá. Eu também usei, já. Você usou? Eu usei. Eu sempre dito a tendência, gente. E, pra quem não sabe, ele é chamado de Thor, né? Lá no canal dele. Thor da bachata. Como que surgiu isso? Sei lá, o povo começou a falar aí um dia. Thor da bachata. O povo começou a falar, Thor, Thor da bachata. Aí, um dia... Falei, ah, vou zoar. Então, o povo já tá falando. Eu arrumei uma camisa, comprei na Riachuela. Uma camisa do Thor, uma foto, ela aí, coloquei. Falei, cara, ficou muito bom. Pra quem não sabe, o canal dele já bateu 100k, né? Você já conseguiu entrar ali com o pedido da plaquinha. Nossa, eu não fiz isso. Eu sou tão ruim de negócio de internet. Você vai ter uma conversa comigo que humilhe com o YouTube. Depois, depois, depois te ajuda aí. Os negócios. Os macetes. Cara, que um amigo meu, ele é de Ribeirão, ele passou uns dias aqui e falou, Reinaldo, você não tem nem capa no YouTube. Nossa. Falei, cara, eu não sei mexer nesse negócio. Eu ponho vídeo lá, mas alemã põe descrição. Mas os seus vídeos estouraram muito. Não ponho uma tag. Não ponho nada. Cara, a tag, pra quem não sabe, é muito importante também pra você achar o vídeo. É interessante que suas músicas, seus vídeos, acabou se divulgando sem usar umas técnicas que acabam impulsionando ainda mais os vídeos. Os mais orgânicos do YouTube são os do seu canal. Não, não tem nada. Olha lá, vê se tem alguma descrição. Se tiver que ele colocou agora, que eu passei a senha pra ele. Ele tá tomando conta aí dessa parte. É, cara, mas é muito... Ele falou, Reinaldo, cadê a capa? Que capa do quê? Não é livro? Você irritou com a Bachata Feeling, né? O vídeo do Bachata Feeling. E também do meme do caixão, né? Do meme do caixão. Como que foi essa ideia? Ah, vou fazer uma graça. Vou gravar o meme do caixão. Eu tava falando com um amigo meu, né? A gente tava falando, cara, você viu aquele meme do caixão? Falou, da hora, hein? Vamos fazer? Ele falou assim, ô, faz aquele meme do caixão. Falei, nossa, é verdade, fazer em Bachata. Você nem tava esperando que ia irritar desse jeito, que todo mundo ia abraçar, sabe? Eu tava em casa de boa, falei, não, vou fazer aqui. Fui lá, abri o programa, já comecei a gravar. Aí o Tabaji fez o vídeo, né, Tabaji? É, ficou super bem produzido, viu? Ficou foda. Ficou profissional o negócio ali. Ficou muito massa. E aí, como você tá lidando, assim, com o pessoal te abraçando mesmo, no YouTube, no Instagram, que a gente viu que o seu Instagram também tá... Tem muitos seguidores e tudo mais. Como que você lida com isso? Acho que deve ter também muitos directs, muitas pessoas pra dar atenção, né? Cara, é gratificante, sabe? Porque a gente trabalha sem promejar alguma coisa, né? Sim. E eu tenho muita gratidão, eu fico muito feliz. É muito direct que recebe, não dá pra responder. Fica imaginando. A galera é principalmente perguntando do Gustavo Lima, né? Principalmente sobre isso. Pergunta também, mas é de guitarra, de música, compositor, enviando composição. Inclusive, tem um grupo, depois eu vou deixar lá o link, mando pra vocês, que eu falo lá com os compositores, os novos compositores. Olha que legal. Dá um acesso bacana, assim, né? Entre vocês. Mandando o e-mail pra eles mandar. Então é legal. Cara, tem umas 5 mil músicas já no meu e-mail. Olha, parabéns! Porque eu acho que no meio, a galera fica meio com medo de disponibilizar contatos, né? Por conta de uma superlotação, né? Que deve existir. Mas é legal essa iniciativa. E eu acho que você viu também no YouTube, é meio que uma... Um jeito de você se comunicar com a galera, né? Também, né? Porque ali você mostra você tocando, porém, você acabou entrando no... Fazendo um curso de bachata, né? Antes de a gente entrar nessa área aí, como é que foi, assim, a sua infância, cara? Você tem sua família de músicos? Como que surgiu a música na sua vida, assim? Paixão por música, por guitarra, violão. Tem de músico, músico, tem um tio que toca violão, mas um tio meu, ele trabalha... Tem dois tios, na verdade. Um já faleceu. Ele trabalha na clube. Não sei se vocês já ouviram falar. É da Band. Ah, sim. TV Clube. Sim, sim. E lá em Ribeirão tem um estúdio. Então, assim, eu vivia lá e tem outro tio meu que ele tinha estúdio também, que ele gravava. Mas, sim, eu queria ser jogador de futebol, né? Todo moleque é ser jogador de futebol, né? Ah, é. Total. Olha só que legal. E do nada, assim, os amigos meus da rua começaram a tocar. Eu vi aquilo e falei, nossa. Falei com meu pai e com a minha mãe. Falei, mãe, que era um violão. Isso aí que idade, assim? Ah, eu tinha uns 13 anos. Aí, eles deram um jeito lá, comprou um violãozinho pra mim. Ah, e depois acabou o futebol. Não quis nem saber mais. Mas, assim, aí hoje eu penso ali, cara, como as coisas são. Eu vivia lá no estúdio do meu tio, uma vez até queimei o dedo, ele tava soldando uns cabos. Eu era molequinho. Eu vivia na casa dele. Porque ele é meu padrinho, né? Ele tava soldando lá os cabos lá no estúdio. Eu fui sentar no banquinho e tinha o ferro de solda. Eu fui lá e peguei. Nossa, mas pensa no moleque que chorou. Queimei o dedo. Deu uma puta de uma bolha aqui. Nossa. Aí, hoje eu lembro do... Passando o filme na cabeça. Falei, cara. Eu vivia no estúdio lá do meu tio. Esse estúdio da clube. Um estúdio gigantesco. Lá, indo pra ele. É. Todos os artistas passaram por lá. Ivete, Skank. E, assim, já vi muitos artistas. Mas nunca me passou na cabeça. Eu era pequeno. Não tinha essa pretensão, né? Aí eu comecei a tocar. Falei, ah, não. É isso daqui que eu quero. Que top. Você vê, né? Sempre tem influências, assim, que a gente vai perceber depois. Mas sempre tem umas influências que vai guiando a gente pro caminho, né? Certo. Mas esse do jogador aí, você acabou tentando mesmo fazer escolinha e tal? É, eu jogava, né? Porque meu irmão quase foi jogador. Ah, é? Então, tipo assim, meu pai adorava futebol e tal. E era todo mundo da família. Todo mundo gosta de futebol, né? Uhum. E eu jogava. Jogava nos times e tal. No time da minha cidade lá. Mas depois eu comecei a tocar. Falei, não, eu quero tocar. Aí eu ficava tocando o dia inteiro quando era moleque. Então, não, no futebol da banda, assim, da equipe, você é o camisadeste. Não, não, eu sou ruim. Desaprendeu. Desaprendi. Não ganhei mais correr 20 metros. Tô brincando. E eu queria saber se você já sempre gostou de sertanejo. Se foi uma coisa que foi entrando na sua vida aos poucos. Porque eu e o Milene sempre brincam que tem uma casa lá em São Paulo, a gente é de São Paulo. Que a casa sertaneja é uma das principais. Aí quando você vai no show lá, os músicos fazem todos. Com camisa de caveira, tudo roqueirão, assim, tocando sertanejo. A gente acha engraçado. Não que isso seja algo que impeça, né? Na profissão, tocar no sertanejo e tudo mais. Só que é engraçado. Eu queria saber de você. Se você gostava de sertanejo antes de entrar no mercado. Eu sempre gostei do sertanejo, né? Mas na minha época, como eu estudava guitarra, então era mais... Era rock. Pra eu desenvolver. Então a gente estuda os negócios mais avançados, assim, no quesito de guitarra. Entendeu? O que é o rock? Não tem jeito, né? Pra rastec. Então eu comecei no rock. Tocava rock. Muito. Aí depois eu tive várias fases, né? Toquei jazz, blues, country. Todos os estilos. Aí toquei em banda de baile. Nossa, tocava em boteco. Inclusive esse amigo meu chama Vinícius. Ele gravava no estúdio do meu tio. No estúdio da clube. Gravava os jingos. Aí meu tio falou de mim pra ele, né? Eu lembro até hoje. Aí um dia ele chegou lá em casa, aí meu tio e o Vinícius. Ô, o Vinícius aí grava lá pra mim. A gente vai montar uma banda de... Pra tocar em barzinho, você vai tocar. Eu tinha 16 anos na época. Falei, vambora aí. Aí foi a primeira banda que eu toquei. Que massa. E aí, né? 16, 17 anos, eu acho. Nessa transição você já pensava no início de ser músico? Você ficava em casa já treinando? Você buscava a videoaula? Como que era essa transição? É, eu ficava estudando pra mim, porque eu gosto de paixão, né? Era o dia inteiro. Até meu pai brincava. Não é que meu pai já faleceu, né? Infelizmente. Mas ele brincava com... Moleque, sai de casa, não sei o que tem. Eu falo, não, vou ficar aqui tocando. Que massa. Não tinha dinheiro. Era sábado, domingo. Todo dia. O dia inteiro estudando. Então aí apareceu essa oportunidade pra você tocar nos barzinhos, né? Isso. Com dupla sertaneja? Não, era banda de baile, né? Ah, banda de baile. Tipo uma banda de baile. Toca de tudo. E às vezes a banda de baile é mais difícil ainda, né? Porque abrange todos os ritmos. Isso. Como é que foi isso daí? Você já tava... Treinado. Aí foi no improviso? No improviso? Porque... Como é que foi? Ah, antes disso eu tocava na igreja. Eu tocava com... O padre lá tinha gravado um CD. E era tudo meio que junto, sabe? Tocava na igreja, tocava no... E essa banda era muito legal lá da igreja, chama Mari High. Eu tocava nessa banda. Nossa, a banda os caras tudo mais. Aí os caras tocavam pra caramba. Meu Deus, o que eu vou fazer no meio desses caras aqui? Era tipo... Eu morava no distrito de Ribeirão Preto. Chama Bonfim Paulista. Que é tipo um bairro lá, né? Mas era tipo... Tinha 10, 15, 20 mil habitantes. Ah, pequenininha. De pequenininha. Aí eu tocava nessa banda, chama... Mari High, chamava, né? Aí eu falei, puta merda. Aí eu tocava lá, tocava nessa banda também. Tocava com o padre. Sempre... Tocava com o padre também? Tocava com o padre, tinha um CD lá, massa. Tocava guitarra? Guitarra. Olha só, o padre moderno, hein? Era massa pra caramba, né? E aí essa transição do... Da... Da... Da banda baile, você ficou quanto tempo ali, né? Aí beleza. Aí eu toquei com esses amigos meus. Depois uma banda de baile lá, muito famosa na cidade. Eu fiz um teste lá. Aí eu entrei pra tocar nessa banda. Chama Madeireira Brasil. Era a banda das antigas. Uma das bandas mais conceituadas lá, né? Aí eu entrei nessa banda. Eu fiquei lá uns... Um ano. Eu não lembro, cara. Um ano e pouco. Aí nisso eu tocava nos botecos com as duplas, com os amigos meus. Tipo freelance. É, freelance. Aí eu tocava nessa banda. Aí eu fui pra outra banda de baile que também tinha muito nome lá na cidade. Chama Metrópole. Aí depois eu lembro... Aí eu tocava com outras duplas ao mesmo tempo, né? Aí depois eu fui pra... Aí eu toquei com o Maurício Marcelo, o Diego Ramon. Aí depois uma dupla que eu entrei foi o João Pedro e o Cristiano. Uma dupla que tem mais... Nome. Tinha mais nome, assim. Aí lá eu fiquei uns... Uns quatro, cinco anos. 2008. Fiquei em 2008 e saí em 2012, 2013. Mas era assim, tocava com um e tocava com todo mundo, né? Nossa, então tem uma estrada gigantesca, né? Pra você chegar até aqui hoje, né? Qual ano você tem? 33. Olha, as perguntas mais educadas, né? Não, uai, eu tenho 28. Acho que é a maior mulher que tem que ficar com esses... É, não. Tem 33. Que massa, velho. É que você começou a trabalhar novinho, né? É, novo. Nessa área. E aí pra você... Aí você foi... Passou esse tempo com essa dupla e depois... Aí, ó, eu tô aqui com o Léo Rodrigues, lá de São Paulo. Léo Rodrigues. Ficava lá no Clubiano, Villa Country. Ficava em um monte. Ah, que massa. De boate lá, né? Aí, 2012, aí eu tava tocando com ele e com o João Pedro também. Continuei também fazendo os trabalhos com o João Pedro. Aí foi assim que eu entrei, porque lá, quase sete anos no João... 2013 até 2019, né? Ah, então você ficou um período muito... Bastante tempo. E o que você acabou aprendendo, assim, lá no João Bosco e Vinícius? Porque já era uma dupla grande, você já rodava o Brasil inteiro. É, a estrada, né? E a aprendizagem, assim, o que você acabou levando, assim? Cara, todo dia a gente tá aprendendo, né? Independente do artista, assim. Mas eu acho que é uma escada, né? Um exemplo. Na época do João Pedro Cristiano, eu aprendi muito. Porque, assim, eu entrei na banda, eu era o mais novo da banda lá. Tinha 19 anos na época. Aí eu entrei e os caras eram todos macacos velhos. Então, eu acho que de aprendizado mesmo, eu acho que foi... Ali, a escola, ali no João Pedro Cristiano. Recebi muitas dicas da banda inteira, a galera me abraçou legal. Aí depois já tava já no trecho, né? Então, já é tudo normal, né? Sim, sim. Mas você já entrou pronto pra o que ia acontecer, assim, né? Já sabia tudo o que ia acontecer, só mudou o nome do artista, né? Praticamente. Mas agora, né? Com essa transição pro Gustavo Lima, acho que veio a transição tanto de artista, quanto de uma pegada mesmo do que você ia tocar com esse artista, que é a bachata, né? Exatamente. Como foi a entrada no Gustavo? Foi a mesma coisa? A convite? Como é que foi? Tem alguma curiosidade? Tem. Um dia eu tava... Eu sou muito amigo do Miltinho. Eu tinha um amigão meu. Aí um dia, tava com o show João Bocimini, acho que lá no Sul. Aí o Miltinho me ligou e falou, Reinaldo, eu gravei duas músicas pra ele lá no... Do Cariri. Gravei as bases, né? Ele falou, Reinaldo, grava pra mim essas bases e tal. De bachata? É, de bachata. Eu gravei o perrengue e a... Até a garrafa chora. Aí a gente sempre conversava de bachata, direto, né? Tirando as dúvidas. Ô, cara, e aí? Descobriu alguma coisa aí dos caras e tal? Como que tá? A gente sempre tentando especular, né? Porque não tem... Ninguém passa as coisas lá de fora. Aí um dia ele me ligou e falou, Reinaldo, tá bom? Falei, eu bom e tal. A gente foi conversando e falou, cara, deixa eu te falar. Gustavo Lima te chamou pra você vir fazer uns... Tocar aqui com ele, né? Depois de ter gravado essas duas músicas, né? É. Aí ele já tinha falado, Gustavo, vê seus vídeos lá no Instagram, que eu postava umas bachata lá. Olha que legal. E o Instagram já virou um cartão de visita, né? Nesse quesito. Você mostrando o seu trabalho, né? Já traiu o cantor. É, eu postava uns vídeos e tal. Aí ele falou, Gustavo, vi uns vídeos seus lá e tal. Chamou pra você vir e tocar. Falei, ah, eu vou aí. Mas que dia? Não, quarta-feira agora, viaja. Mas que dia que era? Domingo. Ah. Sábado, sábado. Sábado à noite. A gente tava indo pro show. Ia ter show no domingo também. Aí eu falei, ah, vambora, né? Aí, beleza, onde vai ser? Eu falei pra ele, não, beleza, como que faz? Tá, onde vai ser? Aí ele falou, Portugal. Nossa! Falei, caramba, bicho. Outro continente. E três dias. Na Europa, né? Dois dias pro show. Falei, ah, beleza, vambora. Me manda as músicas aí que eu vou começar a ouvir, né? Aí ele mandou as músicas, eu fui ouvindo e tirando, né? Ah, simples. Em dois dias você já pegou... É, eu peguei tudo, né? Porque tinha o Marcos Paulo, liguei o MP. E aí? Eu faço essa, 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 você faz as outras? A gente dividiu, né? Porque ele já tocava tudo. Eu falei, beleza, vou tirar essas daqui já, deixar. Pronto, mas foi coisa. Porque o dia inteiro... Porque a bachata é assim, é o que eu falo. Tocar uma música de bachata é igual a tocar essas músicas do Steve Vai, do Dio, essa triângulo. É só a música inteira. Então você tem que decorar nota por nota a música inteira. Nossa Senhora. Imagina a partitura, né? Não, o negócio é decorar. O problema não é... Você toca uma vez, aí beleza. Depois você vai tocar de novo, você esquece um pedaço. Tem que fazer repetindo, 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 repetindo o dia inteiro. Pra você decorar todos os detalhes. E como que foi a sua primeira experiência, assim? Com a bachata. Não, mas antes de tudo, vamos perguntar essa experiência em Portugal, né? Ah, é verdade. Você já tinha passaporte? Já tinha viajado pra fora com o João Bosco e o Vinícius? Como é que foi você chegar no show lá, o Gustavo... Pô, que massa você tá aqui e tal. Não sei como que foi esse primeiro encontro. Eu já tinha o passaporte, que a gente tinha ido pros Estados Unidos, né? Aí, o Gustavo recebeu super bem. E eu falei, não, tudo bom, tal, cara? Seja bem-vindo. Ele é muito 10, o Gustavo. Além do... Tipo, eu vejo ele e falo, cara... A gente conversa direto, né? Ele lá no estúdio e falo, cara... Não é aquele artista que todo mundo vê. O cara é muito simples, sabe? Legal você falar sobre isso. É, você fala, cara, não é possível... Aí depois você para e pensa. Não é possível que esse cara é o maior do Brasil hoje, né? Dá a humildade do jeito que ele conversa, trata bem as pessoas. Fala, caralho, bicho. Que massa. Cara, eu nunca vi um artista gostar tão de música igual o Gustavo. Sério, cara? Ele gosta demais. Que massa. A gente vê uma certa exigência dele, assim, pra ser tudo muito bem pensado, muito perfeito. Como que é essa relação entre vocês? Você também parece ser uma pessoa muito perfeccionista, né? Você fala que estuda muito, que vai até o fim, pra até ficar perfeito. Acho que combinou muito, né? O papo de vocês dois, a vibe. Como é que foi? As primeiras experiências juntos na música. É, a primeira experiência... Vamos falar de Portugal. Teve algum caos lá que você chegou e você ficou meio que... Ou você já chegou lá preparado. Como é que foi lá em Portugal? Cara, pra mim... Foi tranquilo. É, tava normal. Tipo assim, já conhecia o Nilton, tava no show. Já me enturmei com a galera, foi tudo... Não teve segredo, né? Foi tranquilo. É muito tempo na Stein, então você não estranha. Onde você chega, você já sabe. É, porque não tem aquela pressão, cara. Porque, tipo assim, quando eu ia jogar a bola, você jogava no clube, era uma coisa. Você ia jogar com um time de outro de fora, pô, você já dá uma tremidinha, né, velho? Lógico, mas você tava muito preparado, né? É, eu tava bem tranquilo. Já enturmei com a galera, então eu já tava bem... Tava dentro de casa. Parecia que eu já conhecia todo mundo, já. Fazia muito tempo. E foi bem tranquilo. O show a gente fez na Euro... É, Portugal. Depois... Londres. Mas como? Ah, eu não lembro. Foi uns quatro shows. Aí, mas foi bem tranquilo. E aí como que foi do... Do Gustavo falar, não, você quer... Porque aí você já tava na banda, já ou você só foi fazer um... Não, já tava, já. Já tava tudo certo. Ah, então... Como que você chegou no João Bosco e Vinícius e... Como que foi a relação deles? Aí eu cheguei neles no hotel. Eu falei com eles, né? Cheguei no quarto do João Bosco, do Vinícius. Troquei uma ideia e eu fico feliz pra caramba. Vai lá, Reinaldo, isso daí, mete bala. Foi bem tranquilo. Que bacana, né? Tipo, ficou feliz. Nossa, a gente ficou lá trocando umas duas horas. Ideia lá, conversando. Cara, vai, o Gustavo é um cara massa, tal. Muito massa. É, é muito legal quando a gente sai de um lugar, sabendo que saiu tudo bem. Tudo bem. As pessoas torcendo por você, né? Pra essa nova fase. E aí, agora pode entrar na bachata, já pode perguntar. É, como que foi a entrada aí? Como que foi a entrada no ritmo, né? Você que trouxe a bachata pro Gustavo. O Gustavo já chegou mostrando pra você. Porque você entrou por causa da bachata. Como que foi isso daí? Não, o Gustavo, ele já vinha antes, antes de eu... De eu entrar, né? É, eu já tocava minhas bachatas lá. Eu vou contar a história pra vocês. Mas ele já fazia com o Niltinho. Aí ele trouxe o Bori, que é o do... Do Romeu Santos, tal. E... Mas eu conversando com o Gustavo, ele já ouve faz muito tempo a bachata. Inclusive, ele tinha feito uma música... Ah, esqueci o nome da música. Ele já fez com umas influências de bachata, né? Mas ele não entendia também muito. Ele falou, Reinaldo, eu ouvia lá... Cara, custei a entender tudo. Faz muito tempo. E o mais impressionante que... Depois de conviver com o Gustavo... Cara, ele conhece todas as músicas de bachata. Porque, assim... Tem os artistas que a gente pega, assim... Vamos falar... Tipo... Vamos falar... O Chão Carreiro. Tem o Chão Carreiro deles lá, um exemplo. Sim. Tem os caras vintage da bachata. Entendi. Entendeu? É legal que, assim... A bachata agora... Foi legal o Gustavo trazer. Porque, por mais que tenha influências muito antigas de bachata no Brasil... É... Era uma coisa que poucas pessoas sabiam, né? Tinha uma profundidade nisso. Tanto é que, quando o Gustavo começou a trazer um repertório cheio de bachata... Teve a galera que curtiu muito. Abraçou como uma novidade. Como uma... Um momento, assim... Que ele estava lançando a moda, né? E teve uma galera que já estranhou. Nossa, que negócio estranho. Saiu do sertanejo. Parece que todas as músicas são iguais. Que não sei o quê. Quando o Gustavo vai voltar a ser o outro Gustavo, né? O antigo. Então, é bacana. E eu acho que você também deve ter passado por algumas dificuldades... Para encontrar com profundidade as técnicas da bachata, né? Tem pessoas que nem sabem que precisam de um violão diferente para tocar a bachata. Como você aprendeu? Você estava contando. É massa contar isso daí. Aí... Ah, só terminando. Aí, depois, conversando com o Gustavo, né? A gente trocando ideia das bachatas. A gente falando das... Ou aquela música tal do Antônio Santos, do Romeu, do Aventura. Ele cantando todos. Eu falei, cara... Agora eu entendo. Porque ele faz a bachata. Ele conhece... Ele gosta mesmo. E ele ouve. E ele conhece muito. Eu falei, caramba, velho. Ele sabe do que está fazendo. A fundo, né? É. Não é... Ele não foi aquele lá... Ah, ouviu o estilo? Ah, eu vou fazer. Não. Vamos misturar. É. Vamos misturar. Vamos pôr... Não. Ele sabe o que está acontecendo. É muito legal isso. Massa. Sobre o violão. É um violão diferente, né? Igual eu contei para vocês. Foi lendo na... Como que foi a... Antes de falar do violão. Como é que foi você querer tocar a bachata? Que você contou a história que é massa? Ah, tá. Então, chegou um amigo meu que... Amigo do Daniel Alves, jogador. Ele passou as férias lá em Paris. Aí ele chegou lá no meu estúdio em Ribeirão. Falou, Reinaldo, a gente vai gravar uma bachata. Falei, legal. Falei, cara... Mas... Eu já sabia que era o violão. Já acompanhava. Mas eu não sabia, amor. Eu só ouvia Prince Royce. Algumas coisas do Romeu Santos. Que são as grandes referências hoje, né? Aí eu falei, não, cara. Preciso comprar o violão. Fui lá, entrei no LX rapidinho. Comprei o violão. No outro dia, mandei estar lá. Estudei dois dias. Ouvi, né? Pra tentar... Gravei lá do meu jeito. Ficou uma bosta. Aí depois eu não parei, cara. Porque lá foi um desafio pra mim. Eu falei, fala pra minha esposa. Não, esse negócio tá me tirando do sério, cara. Eu vou estudar essa porra. Tá me tirando. Não, já toquei vários estilos. Ah, não. Agora esse negócio, não. Quanto mais difícil, mais vontade tem de... É. A Vick Ravon o negócio. Não, não é possível. Eu já estudei coisa muito mais... Dipsy Jazz. Tem até um vídeo meu lá. É um violão que tem a boquinha pequenininha. Que eu gravei e tinha cabelo curto ainda. Difícil pra caramba também. Que o Dipsy Jazz é da França. O estilo. É um jazz cigano. Muito... Diferente. É, diferente. E aí eu falei, não, não é possível. Não, esse negócio tá me tirando do sério. Eu comecei a estudar e foi indo. E não tem curso. Não tem igual você falou, né? Sobre bachata. E na verdade não tem, né? Aí eu fiz o meu curso pra ajudar a galera. E eu ficava vendo o vídeo dos caras o dia inteiro. Falei, cara, não. Porque tudo tem um segredo. Você ouve. Ouvir é uma coisa. Você ouve, você entende a célula do negócio. É igual você falar uma palavra em inglês. Você ouve, você consegue aprender e falar. Mas você não vai falar igual quem sabe. Entendeu? E a música é assim. Aí eu ouvi aquele negócio e falei, cara, não. Tem algum negócio aí. Aí eu ficava o dia inteiro pesquisando. Tentando achar alguém que solta alguma dicasinha. Eu vi no Instagram. O Instagram dos caras que tocam com o Romeu Santos. Com o Prince Royce. Tentando ver. Aí eu já tenho vários amigos de lá. Que eu falo com eles. O Eric. Falo com ele todo dia. Um bachateiro. Fudido. Ele fez uma live comigo. Chamei ele. Ah, no Instagram? É, no Instagram. Ele toca com o Chaval de la Bachata. Chama o cara. Acho que você já ouviu falar o Chaval. É, ele gravou com o Romeu Santos. Então, assim. Ele é o... Vamos falar. Vamos falar. Ele é o Zezé de Camargo da Bachata. Olha aí. Que sagradaço. E ele manja demais. Porque lá no... Eu tava conversando com ele. Falei, cara. Que o Brasil é uma loucura, bicho. País desse tamanho. Tem um milhão de estilos. Você fica doido. Tem a Ché. Tem o pop. Tem o samba. Tem as vaneiras gaúchas. Meu, o Brasil é muito grande. Falei, rapaz. Aí é doido, hein. Aqui é mais bachata e merengue. Salsa. Então não tem muita diversidade. Não tem, porque eu... Lá tem 12 milhões de habitantes. É menor que a cidade de São Paulo, né? Nossa, é verdade. E aí eu falei, cara. Vocês é foda, meu. Vocês criou... Porque a bachata é um derivado do bolero. E você pegou um bolero e deu uma modificada. Colocou o captador de guitarra. Fizeram aquele negócio. Falei, cara. Vocês são foda, meu. Tem que tirar o chapéu pra vocês. Porque o país de vocês, desse tamanho. Vocês dominaram o mundo, cara. Porque a bachata... Nova York é a capital da bachata. Nova York? É considerado. Então assim... Pô, meu. Como pode um país com 12 milhões? Eu falei, cara. Vocês são foda, meu. Vocês é embaçado. Vocês fizeram um tiro. Um som de vocês que é único. E atingiu o mundo, meu. Nossa. É foda. E aí, como foi a ideia de você criar um curso de bachata? Você sentiu que realmente estava em falta? A galera estava procurando também isso, né? Porque os seus vídeos... A videoaula, né? Dos solinhos ali do Gustavo. E tudo mais. Tem muitos acessos. Eu acho que isso foi abrindo portas pra você pensar. Poxa, eu posso ensinar. Eu posso passar o que eu sei pras pessoas. E... Você é meio que um pioneiro aí na internet, né? Dos cursos. No curso de bachata. Como que foi a ideia? Isso. Foi assim. Eu comecei a estudar bachata. Eu senti muita dificuldade. Esse negócio tá me tirando do sério. Eu comecei a anotar tudo que eu fazia. Que eu criava. Porque não tem um método que você pega assim, ó. Igual, você vai tocar blues. Tem lá um método. Você pega e tem os exercícios. Não tem nada de bachata disso. Não tem uma didática, né? Não tem. Não existe. Aí eu... Como eu dei muito tempo. Eu dei aula em escola. Tinha muitos alunos. Eu tinha... Eu tenho uma metodologia. Então eu falei, caramba. Vou começar a anotar esse negócio. Aí eu comecei a anotar. Aí eu tinha tudo guardado. E muita gente me perguntou no Reinaldo. Como faz isso? Como faz aquilo? Falei, quer saber? Eu vou gravar um negócio. Eu vou passar tudo que eu sei. Foda-se. Eu vou passar tudo pra galera. Olha só. E... Pra galera aprender, entendeu? Iniciativa legal, né? Muito... Eu acho que precisa mais disso, né? Dessa colaboração entre os músicos. Não só entre os músicos, mas qualquer coisa hoje em dia que dá pra aprender, né? Que dá pra ter uma dica. E você virou um pioneiro. Por isso que seu canal tá cada vez mais, né? Crescendo. E como que tá o feedback da galera em relação aos cursos? Tá bem legal. A galera já tá desenvolvendo. Que massa. E pra adquirir, como é que faz? É... Deixa o link aí, né? Pode ser. Pode deixar o link na descrição. Tá, tem um site. Tem um site. Ah, então a gente vai colocar na descrição aí pra galera. Tem a descrição... Não, tem a descrição, não. Tem o link. Eu vou deixar o link pra vocês. É só acessar lá e adquirir o curso. E depois desse curso de bachata, você pensa em fazer outro? Você gostava falando aqui pra gente? É, o pessoal tá pedindo de guitarra. Eu vou fazer de guitarra. É... Tem com o Alabama, que a gente vai lançar um junto. Mas é um curso curto. Um de country. Mas eu vou lançar um de rock. A galera pede bastante. Eu vou lançar de violão. Vou lançar de tudo. Olha aí. Legal. Já abriu as portas aí, né? O YouTube também é legal nessa parte. Isso. Criou uma ponte bem bacana com o público. Muito legal. Já entrando agora na... Você entrou como músico no Gustavo Lima. E agora você acabou sendo o produtor oficial, né? O oficial. O produtor dos DVDs, dos discos do Gustavo Lima. Como foi esse convite, cara? Porque antes era o Niltinho, né? Isso. Era o Niltinho antes. Então, o Gustavo chegou, falou pra mim. Ô, Reinaldo, o Niltinho tá saindo e tal. Você não quer fazer? Falei... Uai. O Niltinho é meu amigo. Ele que me colocou na banda. É. Falei... Não, 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 Gustavo. Não vou, não. Falei... Não, pô. O Niltinho já saiu. Já tá tudo certo. Falei... Beleza. Eu conversei com o Niltinho. Falei... Não, Reinaldo, tá tudo certo. Eu já tinha... Já saí da banda... Do escritório. Vou fazer meus negócios. Falei... Ah, então... Vambora. Vamos fazer, né? Aí a gente começou, né? O primeiro trabalho foi a Saudade Sua. Ah, Saudade Sua. E a gente já tava trabalhando, tipo assim, no DVD. Fazendo umas pré-produção de umas... A gente foi selecionando músicas, né? Sim. E aí a primeira entrada foi com a Saudade Sua, né? É, a gente já tinha várias músicas separadas. Aí o Gustavo falou... Reinaldo, vamos lançar essa daqui. Falei... Não, beleza. Aí depois veio o The Legacy, né? E o legal é que o Gustavo... Como o Gustavo é guitarrista, ele gosta demais de guitarra, assim, né? E deu muito certo, porque ele dá a abertura pra mim e fala... Reinaldo, faz do jeito que você quiser. Aí eu mando pra ele e falo... Nossa, cara, era isso. Porque, assim, a gente tem praticamente a mesma idade. Então a gente viveu e ele tocava na época. A gente mora em locais diferentes. Mas as referências são iguais. Ah, que legal. Os papos, a mesma coisa. Os papos é igual. Pô, cara, aquela música... E ele toca as músicas que a gente... Daqueles vídeos meus antigos, ele toca, ele sabe... Não tem a técnica, porque ele não fica estudando. Mas ele sabe ali. Falei, nossa, cara, essa música é massa e tal. A gente fica conversando dos guitarristas. Que bacana. Então, assim... É muito bom produzir, assim, quando o art... Você já sabe que o artista gosta. Você já sabe que ele não tem aquele negócio de falar, assim... É... Do artista falar... Ah, esse artista eu tenho que ir mais... Mais de boa. Não com o Gustavo, não. Ali eu posso fazer o solo doido. Ah, entendi. Vou mandar um solo aqui, igual... É, o Saudade Sua. Fazia tempo que não tinha uma música dessa, assim, né? Nesse estilo. Sim, sim, sim. Exatamente. Ele mudou um pouco, né? Até na carreira dele mesmo, do que ele vinha apresentando, ele mudou um pouquinho ali o caminho. Que deu certo. Que a galera tava esperando uma mudança, né? E como é que foi essa escolha dele pra Saudade Sua não ser bachata? Ele falou que... Como que foi a escolha dele pra essa produção? É, como a gente entrou na pandemia, né? A gente tinha várias músicas já prontas. Aí, ele falou... Reinaldo, cara, eu gosto demais dessa música. Vamos fazer ela? Sem pretensão de nada? Falei, vamos. Vamos fazer um negócio pra gente. Pra gente curtir mesmo. O que a gente... Tipo, um pop. Um negócio que faz tempo que ele não fazia, né? Desse jeito. Eu acho que ele nunca fez. Ele fez os pop, mas assim, com guitarra. Sim. Com um negócio diferente. Eu falo, não, vamos embora. Vamos ver o que que vira. Mas sem pretensão nenhuma e virou esse sucesso, né? Saudade Sua. Que massa. E já falando agora sobre... Antes do DVD Legacy. Legacy, né? Legacy. Ele gravou... Ele tá gringo, né? Divulgou muito no Instagram que ele ia gravar um CD de modão. Antes desse DVD. E ele acabou... Pelo que a gente viu lá no Instagram, ele acabou gravando. Pediu sugestão das músicas pra galera. Ele gravou e acabou saindo outro DVD. Como que foi essa... Você que produziu esse álbum? Foi. Foi gravado... Tá gravado. Tá gravado. Tem 50 músicas gravadas. 50 músicas. Nossa. E aí tem que ter intenção de sair esse CD? É, na verdade, cara. A gente gravou muito. Tem essas daí. Eu falo, se a gente quiser gravar outro DVD amanhã, tem músicas que não entram nesse DVD. Tá tudo pronto. Olha que legal, tem um preparo bom. É, a gente tinha muitas opções ali. Mas por conta de planejamento de gravadora, né? Ah, sim. E como tinha que ter um novo DVD, né? Então ele deu uma segurada, né? Acabou adiando, então. Então esse DVD, a galera que tá esperando aí, pode esperar que vai sair. Tá pronto. Tá pronto, né? Prontinho. Mas como que foi essa gravação aí, cara? Você já sabia das músicas? Ele passou, já foi tudo no pelo, na... É, ele foi mandando as músicas, a gente foi fazendo. É porque, como foi muitas músicas... Não aguenta, velho. É. Ele ia mandando, Reinald, vamos fazer essa? Ah, vamos. A gente foi fazendo aos poucos, né? Na pandemia. Tá tranquilo. Cara, a gente fez música pra caramba nessa pandemia. Mas vamos falar agora sobre... Uma questão que a gente vê bastante. A gente mesmo já falou. Nossa, Gustavo Lima, essa gala bachata. A gente tá enjoado. Principalmente ali no DVD de Barretos. Que, inclusive, ali você não era o produtor. Barretos e Cariri, né? É, o Cariri, ele ainda deu uma mesclada, né? Mas também tem bastante bachata. É, na sua opinião agora, o Gustavo Lima, ele grava só bachata? Ou ele tem ali a diversidade dele? O novo DVD já... E o novo, o The Legacy, como é que tá, né? A diversidade do repertório. Porque saiu duas músicas, de menina pra mulher no bachata, e a... A Fé e Amor. A Fé e Amor não é. Ele decidiu diversificar agora, na produção. Como que ele chegou em você e falou sobre esse DVD? Cara, esse DVD foi bem natural, assim. A gente ficou... A gente ouviu umas 1.500 músicas pra escolher o repertório. A gente fez muitas músicas. Até a gente falar, cara... Inclusive, esse DVD era pra ter sido gravado um mês antes. A gente sentou e falou, cara, ainda tá faltando mais músicas. Faltando umas duas pra fechar a tampa. Não, beleza. Vamos procurar. Vamos ver mais música e tal. E em questão desse lance da bachata... Ele não se preocupa muito também com isso. Não. A gente foi fazendo as músicas que entrou no projeto. Tá bem diversificado. Igual, tem bachata. Tem os pop, que é o Café e Amor. Tem outra música. Chama até ontem, que também é muito boa. E não é bachata. É um pop com... Vamos falar rock. Porque o pop, o povo vai pensar pop tipo anilha, né? É. Aí não dá, né? É. Vamos falar um rock. Sim, é. Um pop rock, por exemplo. Que tem orquestra. Aí essa daí que vai lançar hoje. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. É um romântico, mas vira um shot reggae. Que massa. Então, esse trabalho dele tá muito diversificado, assim, em questão de estilo. Tem as bachata. Eu acho que tem piseiro. Tem piseiro? Tem piseiro, tem forró. Caraca, velho. Gente, eu não sabia, não. É, tem piseiro, tem forró. Vai entrar na tendência do piseiro, né? Porque... Não, não é o piseiro igual o do Barões, né? Mas tem uns elementos, né? Sim, sim. Ah, legal. É, porque eu imagino o Gustavo tacar um piseirão lá, né? Vai ficar descompensado. Descompensado o trabalho. Mas tem, tipo, uns elementos. E tem forró também. A gente tem quatro forró. Ó, gravamos três. Quatro forró, três somantes e cinco bachata. Então, ele não teve essa preocupação de... Porque a gente faz nos nossos vídeos e nas nossas análises que a gente fala que a gente não é técnico de música, galera. Produtor musical. A gente é público final. A gente escuta as músicas e dá opinião. E a gente... Eu falo também nos vídeos que... Pô, chega de bachata, não aguento mais. Né? Porque é saudade do Gustavo daquela época antes de bachata. E no público, muita gente batendo também nessa tecla. Então, mas ele não teve essa preocupação de... Ah, não. Eu vou começar a tirar um pouquinho de bachata. Foi as músicas que ele acabou... Vocês acabaram selecionando e produzindo conforme a música, né? Conforme a música. E... E não tem muito dessa. Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente sente... É natural, né? É, vai... A gente não pensa muito assim. Ah, nossa. É, as músicas que entraram são as músicas que a gente realmente acreditou no projeto. Independente se era bachata ou se não era. Ah, massa. Ficou música dele muito boa fora. Falei, Gustavo, grava essa música. Todo mundo gostando da música. Falou, não, eu vou soltar ela mais pra frente. Mas teve limite de música pra gravação desse DVD? Cara, no começo a gente começou com 10. Ó, vamos gravar 10. Depois foi pra 13. Nossa. E ficou muita música de fora. Massa. É porque... Vai ver uma dor no coração, né? Ver algumas músicas boas, assim, entrando no projeto. E como você vê a referência agora do mercado seguindo a tendência? Porque o Gustavo é o número 1 hoje na música... Pra mim, na música brasileira, cara. Que se lasca aí. Anitta. Vai, fã, né, gente? Vai. É, como você vê a tendência que o Gustavo acabou trazendo a bachata? A gente vê muita gente, lógico, o Piseiro tá muito forte, muita gente abraçando a bachata do jeito que a bachata é. Porque a bachata já tinha no sertanejo ali, até você voltar do Henrique Juliano, mas alguns elementos. Mas como o Gustavo trouxe? Como é que você vê o mercado abraçando isso? Cara, eu acho, assim, pensando, eu acho que o público final, ele não vai se importar se a música é bachata, se a música é rock, se a música... Ele vai se importar com a música. A música tocou o coração dele, pode ser o que for, entendeu? Então eu acho que esse negócio do estilo em si, eu acho que não vai interferir muito. A música sendo boa e o povo se identificar... Arrepiou já. É, entendeu? Então vai ser um detalhe, porque a gente pega músicas que é referente a todo mundo, pode ser uma música de rock que marcou a sua vida, você fala, cara, eu não sou tão fã de rock, mas aquela tal música marcou, igual uma bachata, você ouve as bachatas lá de fora, eu falo, cara, que música legal. Então eu acho que é mais, eu acho que a música tem que ser mais o negócio de você ouvir e não pôr uma barreira de falar assim, ó, ah, é bachata? Ah, não vou gravar. Eu não gosto de bachata, eu não gosto disso, entendeu? Eu acho que a música tem que ser mais aberta. Ah, ficou bom em bachata? Fazer em bachata. Sim. Ah, não combinou? Ah, vamos fazer em outro estilo. Massa. Eu acho que o estilo da... É a roupa que a gente coloca na música, né, na hora que você vai fazer a produção. É escolher os elementos, igual... Eu tava conversando com o Gustavo, eu falei, Gustavo, tem essa música aqui e ela já tava pronta. Falei, cara, vamos colocar a orquestra nela, eu falei pra ele, gravei lá, ó, vai ficar assim. Falei, não, gato, manda gravar. Ô, gato. Não, fechou. Beijo, gato. Mostrei pra ele a ideia. Então, assim, ó, uma música que é romântica, com orquestra, com solo de guitarra, depois ela vai ser lançada, com solo de guitarra no meio, entendeu? Então, a gente pensou em fazer música, entendeu? A gente pensa no público, pra fazer o que o público entenda, mas a gente pensa na música. Cara, o que a gente vai fazer, igual Café e Amor? Eu tava lá produzindo ela, aí eu ouvi, falei, cara, vou colocar um solo de slide aí. Tava com a minha guitarra lá, aquela azulzinha lá no estúdio, falei, cara, vou gravar com essa guitarra, desse jeito, que é um negócio que não... Faz quanto tempo que a gente não ouve uma música com esse elemento? Quando você fala solo de slide, é aquele solinho do começo, dá pra ouvir um pouquinho. É. É que a gente, você fala assim, a gente pensa escutando, né? O começo da música é o que você tá dizendo. Não, é lá o solo do meio. É, e aí fica tocando a música inteira. Então, a gente não tem, quando eu vou produzir, eu não penso assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vou fazer um negócio que eu vou sentir. Que eu sinto. Independente, ah, é mercado, é, não, porque não existe isso. É o que toca ali, você fala, cara, que negócio legal. É, eu acho que você tá no lugar certo, porque, acredito que você vai concordar comigo, que o Gustavo Lima, ele chegou numa fase que ele tem que se preocupar também com a verdade dele, né? Isso. E aí ele pega um músico como você, um produtor como você, que é tão rico, tão cheio de ideias, com versatilidade, e consegue aproveitar ao máximo o que você tem pra oferecer nesse quesito, né? É, acho que não teria tanto proveito com um artista que tá se preocupando muito com mercado, muito com... Ser comercial, é verdade. É, como estourar a próxima música, pensar muito num público final, em qual tipo de público, se é adolescente, se é mais velho, se é universitário. Então você tá num meio que consegue explorar tudo, porque ele tem essa liberdade, né? O patamar que ele alcançou, deu essa liberdade pra ele no quesito musical, no quesito do repertório, de ser mais diverso, né? Eu acho que você vai concordar comigo nessa questão de te dar mais liberdade pra escolher as coisas. É, dar liberdade, assim, mas a gente sempre pensa no público. Sim. Tudo ali é pensado, é legal, como o repertório do Gustavo tem tudo, tem bachata. Vai agradar. Teve rock, né, vamos falar. Teve piseiro, teve forró, teve reggae, entendeu? Então, tipo assim, a gente fez tudo em um só. Então, tipo assim, independente do artista, eu consigo... Ah, o cara quer bachata? Vou fazer bachata. O cara quer forró? Vou fazer forró. Sim. Vou pegar o... Entendeu? Então a gente conseguiu, num único trabalho, que é o do Gustavo, a gente colocou vários estilos dentro de um trabalho. Tem gosto pra todo mundo. É, tem pra todo mundo. E as pessoas vão entender. E as pessoas vão entender. Isso. Tá numa fase que as pessoas entendem o trabalho dele, né? E o que eu acho legal que, exemplo, muita gente que vai e gosta de rock, às vezes fica meio assim, nossa, sertanejo, só esse negócio aí. Aí o Gustavo Lima... Putz, o Gustavo Lima é diferente. É, verdade. É verdade isso. Que eu acho que um dos destaques do Gustavo Lima é isso. Ele conseguiu abrangir gente que não gostava do sertanejo. Perfeito. Porque ele faz uma saudade sul igual o November Ray. Tabaji fez o clipe, né Tabaji? Te fez estilo November Ray. Cara, November Ray marcou a geração. Quem que não gosta de November Ray? Pode não gostar de rock. Mas cara, fala que a pessoa não gosta de um November Ray. É, a gente comenta muito que o Gustavo Lima hoje tá entrando em qualquer casa, né? Em qualquer festa, independente de classe social, independente de gostos, o Gustavo Lima ele tá trazendo um trabalho coringa, que cabe em qualquer lugar, né? As pessoas, tem gente que tinha preconceito com o sertanejo, que hoje já pensa em ir num boteco da vida, já fala, nossa, não vejo a hora de passar a pandemia pra eu ir num boteco com o Gustavo Lima. Então ele conseguiu trazer isso pro sertanejo e tirar um pouco daquele preconceito que as pessoas tinham, que sertanejo é música de caipira, que não sei o quê. Porque é, mas também tem essas vertentes, né? Como que é? Falam que o sertanejo é um forró, sei lá, tem um nome que é muito... Que a galera acaba tendo um preconceito. Agora uma dúvida, Reinaldo. A música de Menina pra Mulher, que a música já era gravada pelo Jefferson Moraes, não fez um barulho com o Jefferson. Quando você recebe uma música dessa, pra você fazer uma produção em cima dela, você pega como referência, porque assim, eu tiro o chapéu porque na produção, aquele violino que você colocou na música de Menina pra Mulher, pra mim é um grande destaque na produção dessa música. Como é que é você receber uma música já pronta do mercado... Uma que já tá no mercado e dar outra roupa. E dar outra roupa, cara. É difícil? Cara, é difícil porque a música já existe. Então você tem que pensar, cara, ainda mais a gente fez em Bachata, ela era uma roxinha, vamos falar assim. Cara, difícil demais porque a música já existe. Então você tem que fazer um negócio que vai dar um impacto, né? Falei, cara, mas dá onde surgiu? Entendeu? Então assim, foi muito legal, tem... Como posso falar? Teve elementos lá, igual o violino. Sensacional. Que tipo assim, ninguém nunca ia esperar um violino ali naquela música. Nunca mesmo. Acho que foi o ponto alto, assim, que eu senti, foi aquele violino. O violino. Foi sensacional. Inclusive, o rapaz que faz o violino, ele tem um canal também no YouTube, né? Criou agora, tá fazendo também o solinho. Ele faz um solo, ele toca muito Douglas. Douglas? Nossa, toca demais. Que massa. Sensacional. Reinaldo, já entrando nessa parte de produtor musical, você produz o Gustavo e ontem você acabou gravando um clipe do Claudio Barra. Isso. Como que foi essa transição pra você fazer outros artistas? Ou você já vinha fazendo? É, eu sempre produzi. Eu tenho um estúdio lá em Ribeirão desde 2015, então eu já fiz muitas produções, já fiz vários artistas, já fiz muitos trabalhos, né? E assim, tô com o Gustavo, faço as produções do Gustavo, mas também faço outros artistas, igual a do Cleo, fiz DVD do Lipelian, Lucas e Luan, fiz muita gente já. Lipelian. Lipelian, a gente gravou o DVD deles, antes da pandemia. E sem produzir desde 2015, assim, os meus trabalhos com produção, além do Gustavo, eu vou fazer outros artistas também, né? Não tem aquele, eu sou exclusivo do Gustavo. Exato. Ah, legal falar sobre isso. Às vezes as pessoas pensam. Às vezes as pessoas falam, o Reinaldo não vai me produzir. Nossa, mas ele tá fazendo com outra pessoa. Ou senão, nossa, eu não vou ter nunca chance de gravar com ele, porque agora ele tá com o Gustavo Linho, eu não vou olhar pro outro artigo. E já entra num... Não é nem polêmica, mas assim, qualquer artista pode ser produzido pelo Reinaldo, ou você faz uma... Ou você analisa o artista, se ele tem capacidade ou não, ou sei lá. Não, não tem dessa não. Não, né? Porque assim, todo mundo pode ser preparado, entendeu? Só precisa ter o caminho. E o meu papel é dar o caminho pro artista, né? Ah, que massa. Essa música vai virar história, depois o Cleo vai contar. Ele tava lá no estúdio, eu vi ele lá no estúdio, aí eu tava lá mexendo em umas coisas, né? Ele tava lá no escritório, né? Que é no mesmo lugar, né? O escritório e o estúdio. Aí eu vi ele, eu falei, ô Cleo, vem aqui. Deixa eu mostrar uma música. Ele não entendeu nada. Mostrei a música pra ele, e ele ficou meio assim, meu Deus, eu vou gravar isso daí. Aí eu fui contando pra ele a história, que eu já tinha a imagem, até falei pro Tabaji, depois liguei pra ele, ó, o clipe, velho, é assim, assim, assado. Fui falando as ideias, aí eu fui contando pro Cleo, ele já foi entrando lá, velho. Cara, vai ficar doido esse negócio. Nossa. Aí ele pirou, né? Então, assim, às vezes o artista não tá esperando aquele negócio. É, tipo, eu gosto de ver a coisa além do que existe, né? Porque às vezes o artista vai gravar uma música e ele fala, cara, eu nunca gravei um negócio desse. Eu quero, não, às vezes o artista já chega e fala, ô Reinaldo, eu quero gravar isso. Mas aí às vezes você vê o artista e vê, não, por que ele não pode gravar isso? Ou senão já chega com o modelo pronto, ah, eu quero gravar. Igual essa música aqui do Gustavo Lima, igual essa música aqui do fulano. Que é nesse modelo aqui. Aí você, às vezes, pode dar uma opinião. Aqui depende muito da pessoa se ela vai aceitar ou não, né? Isso. Mas já pode dar uma opinião, olha, isso daqui combina mais. E criando uma identidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Não vou generalizar, mas eu já vi muitos produtores que, ah, tá bom, vamos fazer isso. Não dá uma opinião a mais, não dá um conselho, né? E é importante. Isso. Porque eu penso assim, eu tenho o meu lado músico, tenho o meu lado produtor e eu tenho o meu lado povo. A gente tem que vender um produto. A gente tem que fazer um produto pro povo consumir. Não adianta eu gravar o que eu quero. Não adianta você cantar o que você quer. É que uma das coisas que o Gustavo Lima se destaca é tá onde tá por causa disso. Ele gosta das músicas dele, mas ele grava pro povo consumir, entendeu? Então o artista, eu penso assim, o artista vai gravar um DVD. Fala, cara, esquece o que você gosta. Você tem um produto, você precisa vender esse produto. Quem vai ouvir seu produto? Vai gostar disso daí que você tá vendendo? Então o sucesso é baseado nisso. Não no... Você tem que fazer o que você gosta. É música. Entendeu? Mas tem coisa que... Tem artista que quer gravar aquela música e não dá certo. Fala, não, cara. Não larga a mão. Vamos gravar essa daqui. Entendeu? Você gosta, você quer cantar ela, a gente grava e você ouve lá na nossa casa. O povo quer ouvir isso. Entendeu? Tipo assim. E assim, já entrando na parte dos shows da pandemia e tudo mais. Onde foi o último show do Gustavo? Você lembra, cara? O último show foi no Carnaval. Foi na Bahia, no bloco do Vila Mix. No bloco do Vila Mix. Foi no trio ou não? Não, é o Camarote, né? É o Camarote, Vila Mix, né? E como é que foi essa experiência aí? Você já sabia o que ia ser o último show? Como que foi? Não, ninguém sabia. A gente fez o show, aí saiu de férias, né? A gente teve 15 dias de férias. Aí eu fiz o DVD do Lipe Leão. Fiz de um cantor amigo meu lá de Ribeirão Preto. Gustavo Baroni. Aí no outro dia eu fiz do Lipe Leão. Aí beleza, arrumei minhas coisas. Vim pra Goiânia, né? Que eu moro aqui também. Aí eu cheguei e tal. Cheguei com a família. Passou uns 4 dias e começou. Que vai fechar tudo. Nossa. Caramba, e já com o show marcado, agenda cheia. A gente tava pra viajar já. Aí já cancelou. Acho que esse show ia sem palmas. O próximo. O próximo. E já entrou nesse show, como que foi aquele solo do Mineirão que todo mundo fala, cara? Que esse vídeo acabou tendo milhões de acessos, cara. Nossa, esse solo foi... Não, não esperava. Tinha acabado de entrar na banda, né? Nossa, tinha acabado de entrar na banda e já... Fazia umas duas semanas. Jogaram a bola no seu peito. Mostra o que você sabe aí. Nossa. Gustavo falou... Ô, Reinaldo, vem aqui e faz um solo. Aquele estádio lotado. Falei, puta que pariu, velho. Você é tímido? Acho que não, né? Você é tímido? Ah, só um pouco, né? Ah. Só um pouco. Todo mundo tem um pouco de tímido. É. Sou tímido. É que tem gente que, tipo... Ah, mas mesmo assim... Não se importa muita gente olhando, né? Mas eu me importaria se eu tivesse... 60 mil pessoas tinha ali? Nossa Senhora. Há umas 65 tinha. Caraca. Meu Deus. Aí na hora... Aí ele me chamou... Falou, Reinaldo, vem aqui e tal. Faz um solo aí. Eu falei, cara... O que eu vou fazer, bicho? Aí eu falei... Ah, cara... Vou fechar o olho aqui e mandar nota, né? Fazer um som aí e tal. Aí o Hit tinha acabado de entrar também. Acho que fazia umas duas semanas, uma. O Hit entrou na batera. Já a banda entrou. Falei, caramba, bicho. Aí eu saquei que ele ia fazer uma virada. Eu já... Porque eu já falei, caramba, beleza. Tô fazendo tudo esse solo. Eu tocando e já falando assim, ó. Legal. Tô fazendo tudo esse solo. O povo não tá entendendo nada, né? Ninguém tá entendendo. Porque quem não toca... Exato. Posso dar mortal pra trás. Não... O Gustavo Lima tava entendendo. Porque a cara dele tá tipo... Nossa, ele é muito bom. É. Ele tava assim, nossa... Mas a galera... Exatamente. O público não entende, né? Aí você tava no boteco, né? É, mas eu tava no boteco. É pra pessoa que... Leiga, que gosta de sertanejo, tá? Não sabe de rock, não sabe disso. Não sabe de rock. Aí o Hit entrou. Falei, caramba, velho. Eu tô fazendo todo esse negócio. Não vai virar nada. Aí o Hit entrou na batera e continua. Falei, cara... Resolvei aqui. Aí me veio na cabeça o City Iron Mine. Falei, ah, vou fazer o City Iron Mine. Pelo menos todo mundo conhece, né? Clássico. E pelo menos o solinho... É, o sol todo mundo conhece. Todo mundo vai se empolgar. Todo mundo conhece. Aí ele... Deu a caixa da batera, eu terminei e já caí em cima. Nossa. Aí o povo... É... Aí o povo entendeu. Porque, ó... Ó, usei todas as técnicas lá. Fiz um solo quebraneiro. O povo nem... O povo nem... Me matei a tendinite no outro dia. Um silêncio. Minha mão parecia que ia cair no outro dia. A tendinite tocando rápido. Aquela coiseira aí. Vou impressionar a galera. É, aí ninguém entende nada. Você faz o sol daquele, todo mundo entende. Que massa. E ali, quando a galera vê, dá um arrepio, uma satisfação, né? A adrenalina, né? Ô, pra caramba. O estádio, assim... Você sentiu ali... A energia é bem legal. O momento que as atenções estavam em você, né? A energia foi toda pra você. Não, eu sabia que tava sendo transmitida, né? Porque o Anselmo tava lá, eu conversei com ele. Falei, caramba. Ou dá tudo certo, ou vai ser o maior mico da minha vida, cara. Tem os momentos decisivos, né? Na nossa família. Eu falei, cara... Véi, vou jogar... Ou eu jogo os 20 anos que eu estudei no lixo. Oh, meu Deus. Dou uma cagada. É, porque é assim, meu. É. Você dá um negócio... A galera já... Quando não te apoia, aí você faz um negócio. Você faz uma... Se der uma errada... Já era. Já era. Aí eu falei, cara, ou vai ou racha. Não tem mais pra onde voltar. E graças a Deus deu certo. Que massa. Vou colocar aí na edição. A gente não coloca... A gente deixa mesmo o vídeo da conversa, mas eu vou colocar no corte essa parte do show neste exato momento pra você conferir. É isso aí. Vamos partir pras perguntas finais. Que você tem um público, tem uma galera que gosta muito de você. E a gente abriu lá no nosso Instagram pra galera fazer umas perguntas. Vamos decidir aqui o que que tem. Fica aí na sua mão. Espero que eles tenham pegado leve. Não tem nada muito polêmico. Ó, tem um aqui, o Tavinho Ferraz. Ele pergunta assim, como você vê a revolução da bachata no Brasil? E se você entende que tem muitos bachateiros surgindo. Bachateiros? Bachateiros? Surgindo. Cara, não. Tá muito grande o movimento da bachata, né? Com o Gustavo Lima e outros artistas também fazendo. Muita gente me procura também pra fazer bachata. E eu acho que tá indo no caminho certo. Às vezes tem artistas que ficam meio assim de fazer, né? Meio receoso, né? Mas tá num caminho bom o estilo da bachata. E os bachateiros só tá crescendo. Sério, você já começa a ver alguns destaques e tal. Tem muita gente já tocando bem. O pessoal que tá fazendo meu curso também. Muita gente interessada. E o que eu penso assim, quanto mais gente souber o estilo... É um exemplo. É o que eu falo assim. Ninguém vai querer tocar um estilo que não sabe. Então, por isso que eu fiz o curso. Porque quanto mais gente souber tocar o estilo, mais gente vai ter interesse em aprender bachata. E a bachata não vai acabar tão cedo, entendeu? Aqui no Brasil. Porque lá fora não... Vai deixar de ser uma tendência e vai virar algo concretizado na música, né? Isso, concretizado. Perfeito. Olha, a unanimidade aqui é saber como que foi sua reação ser convidado pelo embaixador pra participar na banda. Você já explicou essa história. Tem algum puxão de orelha do Gustavo que deu em você assim, show? Alguma curiosidade assim? Não. Não? Você é sempre bem tranquilo. Só esse dia do Mineirão que eu fiquei assim, que fala aí, caramba. Ele meio que te jogou. Não, ele falou, vai aí, enfim. Tipo assim, vamos ver. Jogou na fogueira. Falei, meu Deus do céu. Aqui eu tenho que ser bom. Graças a Deus, deu certo. Pensou lá, faço um... Dá uma cagada, enfim. Tem uma pergunta aqui, se você já pensou em desistir quando eu tava aprendendo um novo estilo, assim. No início de um novo estilo, se você pensou em desistir. Ah, deixa pra lá esse negócio. Não, já passei raiva, né? Aí quando você passa raiva, você quer falar, não, não é possível esse negócio aí me tirar, não. Eu já sei quase tudo, cara. Não é quase tudo, mas... Ninguém sabe tudo, mas... É, você faz... Você tem diversos ritmos. É mais gostoso quando é desafiador. Você fala, não, cara. Não, esse negócio... Quando o negócio te tira do sério, aí eu vou até o fim. Falei, não, esse negócio não vai... Que massa. Tem pessoas perguntando qual foi a sua maior dificuldade na sua carreira musical. Se você tem uma grande dificuldade pra contar. A dificuldade... A rotina, né? A rotina. Vira e mexe, surgem desafios. É. Acho que pra você chegar até aqui, você superou todos eles, né? É muito... É normal, igual toda profissão, né? Falo que não é dificuldade, são etapas, né? Você vai passando por etapas e tem que superar elas, né? Exatamente. Amadurecimento, né? Tem outra pergunta aqui, se você faz arranjo de outros estilos latinos também. Latinos não, só bachata. Só bachata. Ah, então, é mais ou menos isso. A maioria das perguntas é como que levou, ó. Tem o Thor da bachata aqui, o pessoal falando. Já falando sobre, entrando na parte final aqui, esse momento das lives, cara. Tem alguma diferença de show pra live? Ali, na hora de não estar tocando ali na frente de câmeras? Ah, é meio estranho, né? Você não sente a energia das pessoas, né? É, não tem aquela... Tem aquela diferença. Parece que é um, vamos falar, é um ensaio, né? Tipo assim, não tem gente, não tem só as câmeras filmadas. Mas ali atrás das câmeras tem milhões de pessoas. A proporção é maior, né? É, a proporção é maior. Mas aí você sentiu que, por exemplo, você e a sua imagem ali tocando teve mais destaque por conta das lives? Porque as lives, nossa, tem live do Gustavo Lima com mais de um milhão de pessoas simultâneas. Você sente que depois no seu Instagram fica com a galera mandando um direct. Ah, eu vi você, você arrasou com isso. Essa pandemia foi bom por conta disso, né? Vocês falaram no canal, o pessoal tá em casa, então aí transmitindo. Às vezes a gente conhece, aí olhou, nossa, que cara diferente. Vou atrás pra você ver quem é. Isso, isso daí ajudou muito. A imagem, né? Foi bem legal. Ajudou nessa parte, assim, mais de crescer o Instagram, de crescer o seu canal. Você sentiu essa diferença. E agora, após a pandemia, você tem alguns planos fora do Gustavo? Você já tá produzindo alguma coisa? Cara, tem o projeto do Cleo, né? Que a gente vai dar início. E tem outros projetos ainda. Do Lipelian, que a gente vai gravar um novo projeto também. E outros trabalhos aí. Ah, que massa. Então manda um recado aí pra galera, pros músicos que estão começando. Que querem chegar no seu patamar. Alguma dica, o que eles podem fazer pra entrar no mercado da música e tal. É que eu falo assim, é estudar pra caramba, né? Não tem milagre. Você tem que pôr a bunda na cadeira e... Treinar. É horas, é horas de voo, né? Que eu falo. Tem que ter muitas horas de voo. E a hora de Deus também, né? Não adianta você querer... Ah, eu quero fazer sucesso, eu quero fazer... Meu, esquece daí. Isso daí é o de menos. É, você tem que fazer a sua parte. Uma hora vai chegar. Cada um tem uma hora. Não tem a regra. Ah, você faz isso, faz isso, faz aquilo. Que você vai chegar. Não. Eu penso assim... Eu demorei pra falar pra chegar igual agora no Gustavo. Tanto tempo. Mas foi uma trajetória, né? Então, é basicamente isso. Fazer sua parte que Deus faz o resto, né? Exato. Porque viver da música é muito complicado, né? É muito complicado. Então, às vezes, se o cara tá tocando com um cara num barzinho que já tem três, quatro datas, o cara já, às vezes, pra ele já é um caminho muito massa, né? Porque ele já tá vivendo da música tocando, né? Exatamente. Às vezes o cara tem aquela... A gente vê muito compositor. Ah, já quero gravar com o Gustavo Lima. Quero gravar com a Marília Mendonça. Mas o cara não tem um trajeto. O cara não plantou nada, né? Exatamente. É legal você falar sobre isso também, né? É, e as pessoas, eles têm que... Eu penso assim. Não ver o resultado do outro e falar, ah, eu quero esse resultado amanhã. Porque você não sabe o que o outro passou, né? Então, é falar, cara, o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero chegar? E faz o que você tem que fazer pra chegar. E o tempo, Deus que vai falar. Agora você tá preparado. Pode ir. Massa. Hoje em dia, você ainda continua estudando? Estudo. Não é porque você tá no ápice que você... Não, pra mim, eu penso assim. É o momento, né? Mas a música não é o momento. A música tem que ser constante. Se eu parar de estudar, eu vou regredir. É muito ingrata a música, né? É igual, eu vi um negócio do Mano Brown, eu acho. Mano Brown. Que ele fala, a música, ou você dá tudo pra ela, ou você não dá nada. Ou ela não te dá nada. Então, a música tem que se entregar. Não adianta falar, ah, hoje eu vou estudar um pouquinho. Amanhã não, não vou estudar, não. Ah, não, depois não. É todo dia. Todo dia eu pego o instrumento, estudo. Sempre tô aprendendo alguma coisa. Perfeito. Legal. Gente, é isso, né? Ensinamentos do Thor da Bachata Reinaldo Meirelles. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pelo convite. Eu acho que espero que você tenha gostado. A galera tenha gostado aí. E é isso aí. Eu acho que vai... O pessoal que curte aí seu trabalho, que tá no YouTube e tudo mais, vai ficar muito doido com essa entrevista, que você, além de falar das partes mais técnicas dentro do seu trabalho, contou a sua história desde a infância e tudo mais. Não é explorar muito, mas tem como dar só um solinho na bachata, cara. É verdade. Será que é a lida? Então, galera, agora o Reinaldo vai dar uma mini... Uma aula, né? Uma mini aula aqui, demonstração de bachata. Esse violão não é específico de bachata. É legal você falar isso, né? Mas como que você tava explicando pra gente, né? É, o violão é só um detalhe. É que eu falo assim, pro som sair igual, dos bachateiros lá da República Dominicana, tem que ser aquele violão. Mas o violão é igual, tem as mesmas notas, então se você saber o estilo, o som não vai ser idêntico. O importante não é o instrumento, é você saber conhecer o estilo e saber tocar ele. Porque se você pegar um violão de bachata, ou um não violão que é pra tocar bachata, um exemplo, você vai saber fazer a mesma coisa. Independente se ele tem o captador, se aquele violão lá... Perfeito. A questão é só a sonoridade mesmo, né? É, a sonoridade pra ficar igual o som. Ah, entendi. Então fiquem aí um pouquinho com a aula. Então bora lá. Bora lá. Top, manda mais uma aí, mais uma, mais um pouquinho. A base, que o pessoal me permite. Então é isso, galera. Foi Reinaldo Meirelles aqui no Tem Base. Se você quiser aprender bachata, tem o curso dele, a gente vai deixar na descrição também. E aí, o link, né? Isso aí, gente. Vale a pena. Se você quer aprender um pouco mais, né? Quer viver da música também, quer se profissionalizar, vale muito a pena. Se dedique. Isso daqui é um mestre, viu? Obrigado. Satisfação, Meirelles. Tamo junto, velho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e enriquecer mais o nosso conteúdo aqui no canal. E eu que agradeço pelo convite, viu, gente? Parabéns pelo canal de vocês. É top demais. Obrigada. Vocês são top. Obrigado, Reinaldo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.